Então bora lá, rapaziada, que hoje o desafio vai ser sensacional e insano no mundo da Naruto Jedi. E aí, meu manoteiraço, tá pronto, meu velho? E aí, meu manoteiraço, tá pronto, meu velho? E aí, meu manoteiraço, tá pronto pra te apagar? Ai, 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 que hoje é escolha o seu modo pela cor e quem fazer 5 pontos primeiro é o grande vencedor, meu manoteiraço. E aí, se eu tô mais pronto, eu vou vencer isso aqui. Vamos fazer assim, então, ó, se eu vencer, você assume que o Santos é maior que o Palmeiras. Não, não sei como que... Ele não é, o Palmeiras é muito maior. E se não... Meu Deus do céu, galera, eu esqueci o que eu tava ouvindo, meu Deus do céu. Ai, ô Terá, você quer começar ou eu começo tirando, então, os seus modos? E você pode escolher a cor, se quer ficar com vermelho ou com roxo? É roxo, né, Miss Kim? É, é porque, tipo assim, o roxo, né, o roxo vai cair os meus modos, assim como... E o vermelho vai cair os seus modos, entendeu? Então, tipo, se eu ficar no roxo, vai ser a sua cor, né, e se você ficar no... Você entendeu, né? Você quer inverter, então, dessa vez? Pode ser. Demorou, eu pego o primeiro, então. Posso pegar? Pode, meu amor. Você tem um modo vermelho, um modo azul e um modo cinza com azul. Cara, eu quero cinza com azul, porque eu achei interessante. Demorou, meu rei. Pode falar, então, meus modos. Amarelo. O segundo também é amarelo. Terceiro... Verde. Eu vou no verde. Eu vou no verde porque é diferente, mas eu tô com medo, velho. Ah, é que eu não faço a melhor ideia que o modo é esse. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Oxi! Ah, o olho de Xernias, mano! Nossa! Raça absoluta, além da consciência. Falou isso, tá? Quando eu coloquei o meu modo, mano. Errou, galerinha. Vamos correr. Se bem que não, né? Você tá com... Você tá jubi. Valeu, jubi, karma. Nossa! E você, vamos correr? Então vai, Terasso. Valendo? Valendo, vamos, né? Então vamos lá. Mano, o da hora que aqui na Jedi, né? O da hora, o ruim é que o PVP é full speed, mano. Calma aí. Toma! Isso daqui eu já ganhei em várias guerras de Jedi, né? Já ganhei. Fico colocando na minha conta aí mais uma vitória aí que... Na Jedi, ô, meu mano, Terasso, aqui, velhinho, você tem que ganhar pelo menos três guerras pra competir. Porque eu acho que eu ganhei três guerras de Jedi, mano. Eu ganhei dois até agora, droga. Eu ganhei três solo, mano. De Jedi, tá? Mas assim, ô, Light, você falou que ganhou dois guerras, né? Tudo bem que eu acho que eu fui de time, não te desmerecendo. Mas sabe o que eu quero ganhar agora, ô, meu mano, Terasso? Eu quero ganhar o like de você que tá assistindo. Sim, se você tá assistindo esse vídeo ainda não deixa o like, deixa o like porque ajuda muito o crescimento do canal. E se não for inscrito, inscreva-se no canal e ativa o sininho porque eu posto dois vídeos por dia. Lembrando que o canal do Terasso tá no comentário fixado, tá? Então se inscreve lá que ele tá começando o canal. Vamos dar aquela força. Ô, Terasso, quantos inscritos você tá, mano? Cara, eu tô com 140, eu acho. 140? Ó, se o Terasso, quando o Terasso bater 500 likes, eu vou tá soltando a Naruto Jedi Mega atualizada pra vocês, mano. 500 likes não, né? 500 inscritos? Demorou, demorou. Eu já fiz a divulgação errada, mas pode pegar minhas cores aí, mano. Pega aí. O primeiro é vermelho. O segundo é branco. E o terceiro, roxo. Cara, eu vou na minha cor e eu irei de vermelho, mano. Qual vermelho? O primeiro? O primeiro, o primeiro. O primeiro, como assim, Light? É, dá, dá, não. Vou pegar o outro. Demorou, demorou. Vamos lá. 1, 2 e 3. Aqui, as suas cores é amarelo e vermelho. A outra é branca. E a última é laranja com roxo. Cara, ó. É claro que eu já sei onde eu vou, né? Qual? Laranja e roxo. Demorou, então. Laranja e roxo. Vou pegar aí meu modo, beleza? Deixa eu ver, deixa eu ver. Nossa, você perdeu, mano. Nossa senhora. Deus universal com karma, mano. Toma. Olha isso. Eu tenho força 20, maluco. Fez. O que? Você vai usar esse shakujou mesmo? Vamos, né? Tá valendo? Tá valendo. Se passa, você vai tomar um tapa. Ai, ai, ai. Ai, se você perder com o shakujou, eu vou te zoar. Ah! Só com o shakujou pra você vencer, né, mano? Temos. Ah, eu não vou nem falar nada, galera. Nem sei de onde o Light tira esse shakujou aí. Mas pode colocar seu ponto aí, seu coisa suja, mano. Você tem que tomar vergonha nessa... É igual o Palmeiras, só ganha com a chuta do Klaus, né? Vai lá, pita lá o juiz. Só perde final. Só perde se for roubado, né? Beleza. Só perde final. Só perde se for roubado. Mas vamos lá, então. Só perde final. Vou pegar suas cores aqui, ó. A sua primeira cor é verde. A sua segunda é vermelha. E a sua terceira é vermelho, preto e azul. Cara, nossa senhora, eu quero o verde. Você quer o verde? Parabéns, Light. Parabéns, mano. Você pegou o modo que é a sua cara, mano. Fala aí as minhas cores. Primeiro, azul. Segundo, branco. E terceiro, amarelo. Eu vou na minha cor de novo, eu vou no azul. Eu sou vermelho e azul, né? Aham. Vou pegar já meu modo. Deixa eu ver, deixa eu ver. Nossa! Esse modo é em homenagem à minha sobrinha que ama o azul babão. Toma! Ah, um salve pra Raveninha, tá? Raveninha, o tio te ama. Momento fofo, né? Momento fofo. Vamos lá, cadê você, Light? Eita, você vai usar essa espada, né? Ô! Eu vou até marcar aqui o spawn point. O azul babão é modo troll, mano. O que você achou desse modo do azul babão aí, terraço? Beleza. Beleza. Roletei minhas cores aí que tá 2x1 pro Crazy, mano. É hora de ir aqui já. Primeiro modo é vermelho. Beleza. Não, branco, branco, branco. Branco? Verdade. Segundo modo, branco. Dois brancos? Terceiro modo, vermelho. Eu vou no primeiro branco, eu vou no primeiro branco. Ó, vou pegar aqui os seus, ó. Seu primeiro modo, vermelho e cinza. O seu segundo modo é azul. E o seu terceiro modo é amarelo com laranja. Cara, eu quero azul. Por que você quer o azul, Light? Não sei, tô com medo. Beleza, deixa eu pegar aqui o meu modo. Espero que seja o modo bom. Ah, não. Nossa. Eu acho que dá pra eu ganhar, hein, mano. E o... Ô, Terazo, onde isso daqui é branco? Ah, para de roubar, mano. Ô, galera. O Terazo, mano. Eu achei uma pessoa mais suja que o Rajinx, mano. Para quem não sabe, o Rajinx é um amigo que grava aqui comigo os vídeos. E ele é muito mentiroso e ladrão. Só que eu encontrei alguém pior que ele, que é o Terazo, mano. Mas beleza. Que Terazo você vai perder? Porque o meu é Deus Universal Supremo. Quando eu coloco o modo, dá o aumento. Sabe por que dá o aumento? Porque eu tenho 26 de força, mano. Vamos nessa. Valendo? Ai, tá. Eu peguei esse... Eu peguei esse espada sem querer, mano. Pode voltar aí, Azul Babão. Bate com a espada sem querer, mano. Coloca seu modo aí, Azul Babão. Tá valendo? Tá valendo. Galera, esse daqui eu acho que vai ser o... O vídeo mais rápido de desafio do canal, mano. Al, calma aí. Não. Você tomou com o destapa? Uns dois? Dois, tá bom. Então, galera. Mas aí, eu tirava... Ó, tá trêsão pra mim. Você quer que eu até tire suas cores primeiro, pra você ter aquele gostinho? Vai, vai, tira. O gostinho da sorte. Nossa, mano, que vergonha falar isso. Vai, beleza, ó. As suas cores aqui é cinza, o outro é azul e um é laranja com azul. Vem o cinzinha, vamos? Cinzinha? Mano, eu acho que você pegou o segundo melhor modo. Você tinha três modos muito bons, sendo bem sincero. Três era ótimo. Eu não conheço nenhum desses modos aqui. Fala aí as cores pra mim. Preto. Tá, cadê o resto? Preto, qual é o outro? Vermelho. Preto, vermelho e qual é a última cor? Preto, branco e vermelho. Tá, dessa vez eu vou no preto, mano. Eu queria muito ir no vermelho, mas eu vou no preto. Deixa eu ver. Mano, coloca aqui de novo, coloca aqui de novo. Ó, você falou que era preto, vermelho e branco, né? Não, preto, branco e vermelho. Qual é o branco aqui? Eu vou começar a tirar ponto seu, mano. Eu não tô zoando, eu vou começar a tirar ponto seu, porque esse aqui não tem nada de branco, o Terazo. Eu não tô zoando. Eu não tô zoando, eu vou começar a tirar ponto seu, mano. Galera, eu vou fazer uma votação, aí vocês vão decidir no comentário. Isso que o Terazo tá fazendo vale ou não vale? Não sei, eu vou deixar pra vocês. Eu acho deveras, bom, proibido, né? Mas o meu modo é o do Kakashi, que me dá força 5,80 de vida, velho. Valendo? É, então, né? Vamos, vamos, né? Beleza, toma. Imagina, eu perco. Não, eu acho que eu vou tomar um tapa. Ah, você é o barinhão do Mewtwo, mano. Era óbvio que ia tomar um tapa, né, mano? É o modo mais forte de Pokémon. Aí. Segundo ponto, né? 3x2. Isso porque esse cara tá roubando, galera. Se esse cara jogasse justo, mano... Eu te desafio a jogar justo uma partida inteira, mano. Ah, onde vai? É, porque eu esqueci, né, que o seu time... Você gosta do seu time, seu time já não é justo. Ah, meu cara. Contrata juiz. Mas beleza, beleza. Vou roletar aqui. Ah, meu time só perde final. Vou roletar aqui, ó. Ó, cinza e azul. Bom, azul e o outro azul e vermelho. Cara, cinza e azul. Cinza e azul? Beleza, eu acho que você já pegou esse modo. Pode roletar aí, o meu. Tá. Vermelho primeiro. Certo. Segundo. Laranja e azul. Certo. E o terceiro, roxo e preto. Cara, eu vou no laranja e azul porque pode ser o meu modo. Será que é o meu modo? Não sei. Ah, não é não. Não é não. Caraca. Esse daqui é o Boruto Kawaki fusão, mano. Mas tá bom. É, é um modo interessante, né? Qual é o seu modo? É... E por que você tá usando a espada do Choumei? Porque apareceu no inventário. Não utilize espadas de Choumei que o seu modo era Jube, mano. Até tá chovendo aí, ó. Pra combinar com o clima, valendo? Por que você fez isso, mano? Eu não fiz nada. Tá bom, tá valendo. Tá valendo, tá valendo. Tá, aqui vai ser... Acho que aqui vai ser PVP um dos mais disputados, Teraz. Sendo bem sincero. Pode ser com o modo. Esse daqui vai ser disputado. A não ser você tomar muito combo assim, que nem você tá tomando. Que aí... Que aí... E começa a ficar delicado as coisas, né? Vamos fazer o negócio aqui. Vamos fazer o negócio aqui. Eu posso fazer polêmica? Você já jogou essa Adam com alguém que se disse Black? Ou uma Adam que dá Speed com alguém que se disse Black? Não. Quando eu falo alguém que se diz Black, é alguém que fala que... Que é o Goku Black, tal. Você quer o... Ah, tá, tá. Que é uma Full Black. Você já jogou uma Adam de Speed com essa pessoa? Não. Nunca jogou uma Adam de Speed? Não. Ah, senão eu ia te fazer aquela pergunta, né? Uma... Eu ia fazer aquela pergunta polêmica, né? Quem joga melhor? O Crazy ou esse maninho que eu tô falando? Porque ele é meu rival, né? Ele é meu... Você sabe que ele é meu inimigo, né? Eu sempre disse, tá? Então... Quer que eu responda a pergunta? Lógico que eu quero. Polêmicas. Arquivo confidencial. E aí? Mano, mano. Olha, a batalha é muito disputada. Os dois é ruim, mas... Acho que eu vou de... 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 Vai. Nossa, vou... Deixa eu dar um barra ban aqui, ó. Barra ban. Burgo, terasso. E a roleta aí, minhas cores. Vai, que hoje nós vamos dar desse jeito. Polêmico, polêmico. Roleta aí, roleta aí. Vamos lá. Azul com ciano. Hum. Amarelo e roxo. Certo. E o terceiro, branco, roxo e amarelo. Cara, eu vou pegar o amarelo e roxo, porque eu ainda não peguei nenhum amarelo, mano. Pode, pá. Ó, vou pegar suas cores aqui, ó. Sua primeira cor é roxa. A sua segunda cor é laranja. E a sua terceira cor é vermelho e azul. Cara, eu quero roxo. Roxo, parabéns que você acabou de perder o desafio, Terasa. Parabéns que você tinha três modos. Dois muito bom. Placar 4 tá 2. Você pegou o pior modo de todos, mano. Se bem que o meu modo vai ser mais forte, velho. Cadê você, Terasa? Eu vou explodir o mapa, mano. Cadê você? Você vai ter que vir achando. Eu vou explodir o mapa. Eu vou te puxar. Eu vou te puxar. Eu vou te puxar. Calma aí. Eu consigo puxar as coisas. Então eu vou tentar te puxar. E aí? E aí? E aí? Tá valendo? Ele querendo explodir o mapa, mano. Toma aí, toma. Não! Não! Ele tá explodindo demais. Beleza, cadê você? Vamos lá? Pera aí. Tá com o jogo, né? Tá com o jogo. Não, eu vou sem, ó. Tô na mãozinha aqui, ó. Toma. Vai de puxar, mano. Toma, 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 toma. Mano, mano. Toma aí. Nossa, meu dedo cansou, velho. Mas esse baque dá pra dar ali, mano. Você tá com quanto de vida aí? Ó, muito pouco. É que o meu modo tem regen, né, mano? Então, tipo, eu posso ficar aqui parado, apanhar um pouquinho. Depois eu volto pra bater. Ai, 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 ai. Eu quero ir embora, querido. Você que já tá vendo a minha ação, hein? Ai, 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 ai. O cara é muito sortudo, né? Ai, ai, ai. Sertudo, ô, Perazzo, eu posso fazer uma boa pra você, mano. A última rodada valendo três pontos, mas vai ser aquela. Se você... Valendo quatro pontos. Se você ganhar essa rodada, você vai ficar com seis, eu vou ficar com cinco, certo? Pode ir, pá. Mas se eu ganhar, vai ser nove a dois, mano. Aí eu desisto, eu choro. Você quer fazer esse desafio final? É melhor que nada. Então, demorou. Eu vou até roletar suas cores primeiro, pode crer? Já que eu tô desafiando, então vamos lá, galera. Rodada decisiva, porque, mano, esse daqui tá absurdo. Eu gosto muito de jogar Jedi, cara. Sua primeira cor, cinza e roxo. A sua segunda é verde e a sua terceira é vermelho e dourado. Cara, eu acho que era o vermelho e dourado. Parabéns! Parabéns, Light, você perdeu o desafio. Roleta aí, roleta aí. Bota aí do mundo já. Roleta aí. Bota aí do mundo já. Bota aí do mundo. Bota aí do mundo. Não, roleta aí. Roleta aí. Olha lá as cores. Mano, eu tô de raiva. Preto. E a outra? Laranja. E a última? Vermelho e branco. Eu vou de vermelho e branco. Vermelho e branco? Aham. Ah, velho, não tem como. Nossa. Nossa, que eu tô de moda de caguia, mano. Ah, não, velho. Ah, não, velho. Coloca aí o seu, você moda quanto de força aí, Alterazo? Seis? Cinco. Nossa. Tá valendo? Se você pegar chacujô, eu vou pegar o meu. Tá. Valendo? Não adianta, eu nem chacujô. Valendo? Mano, eu vou tentar fazer algo que eu aprendi com o meu rival, ó. Ó, só que se eu conseguir, o quê? Meu Deus do céu, mano. É muito, muito... Ah, velho. Mano, se eu conseguir fazer isso aqui que eu tô tentando fazer, Alterazo, eu vou falar que eu tô aprendi bem com o meu mestre, mano. Que hoje em dia é meu rival. Mas a movimentação tá em dia. Pô, você tá usando chacujô, seu sujo? Você tá usando chacujô aí, seu sujo? Peraí, peraí. Que você vai equipar modo não, né? Não, aí chega de roubar também. Não, não. Aí chega de roubar também. Vou te puxar. Meu Deus do céu. Chega de roubar também que eu te puxo. Ó, tá largando o jogo. Lógico. Ai, Jesus amado. Mano, se eu ganhar assim, Alterazo, eu juro que vai ser uma Arbis... Nossa, eu vou embora. Vou embora. Já chega, Gabs. Vou embora.